Vou na high school. e aí We practice que não é nada a gente e aí 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 o que é o que eleva? Mdm Nuttê... Teus.. É tudo aí?! Essa é a gente que gostou David Vamos fazer você fazer uma camada Ah tá aqui Ah tá aqui Olha aqui a gente Essa é a salmão Ah tá aqui É isso... Ah tá aqui Não é isso É isso de quando colocar uma camada Essa é a video de cada camada B da gente Isso nada assim E o que eu vou fazer, e a todos os melhores. Todos os melhores. Todos os melhores. Como eu estou a ler, você? Como eu estou a ler, você está a ler? Eu estou a ler a ler. Eu estou a ler. Eu estou a ler de conversar para lá. Então, eu estou a ler. Não, 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 não. Se inscreva no canal. no high school. Da tem ninguém que tá a formação. Um, é um fãn só um tempo, é que é um lugar de uma olhada. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Obrigado. Sim, agora. Eu vou deixar assando. Agora. Marcas em In cards! Marcas em Thereon! Maris! 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 Maris. Maris! 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 Maris!´ Maris! Maris! Maris em... Maris! larıma e! Para quem você vai aqui Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Boa noite! O que você quer dizer? Coma. Não. Não. Não, mas não. Não, mas não. Não, mas não. A gente responde a uma outra? Não. A gente não tem uma outra. Não. Não. A gente não tem uma outra. Daíla, de repente. Em 2 anos, dois sonhinhos. Teve que, depois, e a questão de foder. O termos, o que ele está, ele tá em seguidem um e eu, ele vem a por um e seu vôo. Quem é isso? O que dizemos, este ponto é tudo o que estamos fazendo. Mesmo que os piores vão deixar o meu corpo, a parentes ainda se desenvolver. Masshawaも estamos vivendo um pai de sinal de nós. Porque quando vocês estão vivendo, não são vivendo o pai de sinal. Eles foram vivendo o meu pai de sinal. E aí Oh meu Deus! e o filho não me arrabe, só eu me arra a volta e eu não me arra a gente e vocês olham alguém, eu não vou falar, eu acho que eles não me arrabeu porque eles me arrabeu e eu não me arrabeu, então ele me arraba a gente e eu me arraba a gente, e não me arraba a gente essa é a gente se não, não é assim, nem você já estava fazendo, ele estava lendo E aí Amém! Nais, nice, nice Amém É isso aí. 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 É isso aí.